Olá, boa noite, bem-vindos ao canal Cristal, Sol, Lua e Estrelas. Pra quem já me conhece, bem-vindos de volta ao canal. Pra quem não me conhece, eu sou a Cristal, a tua cigana do amor e vim lhe desejar a mais linda e mais tranquila de todas as noites. Olha só, eu tô toda manchada. Isso é alergia do pólen, né? Nós estamos na primavera e começa. Ah, mas é normal, faz parte, não podemos reclamar. Ainda estamos, já estamos na primavera, um céu lindo, azul, infinito, maravilhoso, né? É, coceira a gente dá um jeito, espirrar a gente dá um jeito, enfim, né? Estamos aqui, estamos vivos, vamos agradecer a Deus mais uma vez por sermos merecedores de estarmos vivos. Quero pedir uma proteção, que Deus proteja todos aqueles que têm trabalho essencial, que não podem parar, que não podem se dar ao luxo da quarentena, né? Porque todos nós precisamos deles. Deus os abençoe em sua infinita bondade. E a nós, o que nós podemos fazer, além de orar e agradecer por ter essas pessoas maravilhosas na nossa vida, é imaginar a terra coberta com aquela luz que mais te chama a atenção, prateada ou dourada, uma luz azul, uma luz lilás, a saúde. Então, uma luz rosa da Mestra Rovena, da Mestra Rovena, a luz do amor. Vamos imaginar, cobrindo, agradecendo a Deus por essa luz na nossa mente, que todos estejam protegidos desse vírus. Criticar de onde vem, quem é culpado, por que está assim, não vai mudar histórico. Isso deixa para depois. Agora, vamos nos concentrar na cura. Eu vejo milhares de pessoas aí reclamando, porque não chegaram na vez de tomar vacina ainda. Que tal a gente agradecer por aqueles que já tomaram a vacina e que fiquemos esperançosos que logo chegue a nossa vez e que chegue a tempo, né? Bora lá agradecer? Meu grande abraço para todos aqueles que já perderam familiares, que já perderam amigos. Nesses eu também estou, parentes, né? Não assim família direta, mas primos, enfim, né? Que Deus abençoe e proteja a todos. Que sejamos luz, fé e esperança na vida do próximo. Que possamos sempre juntar as nossas mãos e agradecer a Deus. Quero agradecer também aos meus canais amigos, aí os canais amigos do meu canal, né? Franco Menezes, os testes das cartas de Maria Padilha, a Cris do Café com Ciganos, a Meg, na Cozinha com a Meg, com as maravilhosas receitas. Que Deus abençoe a todos. Eu vou baixar a câmera, nós vamos juntos ver hoje esse ser de luz que eu tanto gosto, ainda quer, ainda deseja estar comigo. Bora lá descobrir? Peques 1, 2, 3, a Cigana Cristal, a Cigana do Ouro e a Cigana do Amor. Ela ou ele ainda quer estar comigo? Ainda me deseja? Ainda quer estar comigo? Ah, limãozinho, pão, água com gás, geladinha. Cuidar da garganta, né? Vamos ver a energia do ser de luz para conosco. Vamos também ver uma mensagem final. Quem nós temos aqui? Quem nós temos aqui? E... Os Anjos do Amor. Cigana Cristal, vou colocar aqui as três pedras. Tem pessoas que gostam de escolher pela pedra. Cigana do Ouro e o deck 3, a Cigana do Amor. Você pode escolher pela pedra, pelo deck, pela Cigana. E bora lá saber se esse ser de luz ainda quer estar conosco. Gente, falta só dois dias para a gente começar a nossa campanha de agradecimento pela cura do universo. É pelo agradecimento que nós conseguimos atingir tudo aquilo que nós queremos. Nós queremos a magia da gratidão. Cigana do Amor, Cigana do Ouro e vamos começar com a Cigana Cristal. A Deus eu ofereço mais um dia, mais uma noite, a minha vida em suas mãos. Que Deus proteja as nossas famílias. Que Deus abençoe a cada um de vocês que está aqui no canal. Eu agradeço imensamente. Sou feliz pela sua inscrição, pelo seu like ou pelo seu comentário. Eu gostaria de pedir a vocês que ajudem na divulgação do canal. Para que mais e mais pessoas possam estar orando aí na campanha dos 21 dias. Pela cura, onde nós estaremos recitando o Salmo 91. E também a tríade do ser, a gratidão. Vou falar hoje um pouco, então, rapidinho, da cura. Ao sermos gratos por todos os aprendizados, nós temos a oportunidade de rever os conceitos, as atitudes e as lições perante a vida. E temos a oportunidade e o acesso ao perdão. Ao perdoar primeiro a nós mesmos, vemos que o outro que nos feriu também estava se refletindo. E também se machucando. Por isso, quando libertarmos o perdão, quando liberarmos o perdão, perdoamos a nós primeiros, depois o outro. Isso é um ato de amor. O amor chega e expande em um coração que é grato, que perdoa a si mesmo e ao próximo. O amor vem curando as chagas do corpo e da alma, onde a gratidão e o perdão fazem a limpeza das feridas, que foram tão profundas e que, por vezes, achava que não teria solução. Mas ao amor de forma plena e livre, toda dor vai sendo sanada e transmutada em luz. Em perdoar e amar, sendo cura na sua própria vida, se entende que, por expandir cura a todos ao redor, ser a própria personificação da cura do universo, tomando posse do seu lugar no divino e cumprindo a missão de todos, seremos um amor, um em amor, gratidão e perdão. É através da nossa fé, da nossa gratidão, que nós emanamos muito amor. E é através desse amor que nós fazemos a nossa parte e que nós somos cura. Da mesma forma que eu, seguindo a do amor, sempre gosto de falar, quando aparecem aqueles casais com energia Kundalini, o quanto elas são importantes, que elas não se percam, que elas simplesmente são pontos de cura. Cabe a nós uni-los cada vez mais. Vibrar pelo amor do outro significa vibrar para o nosso próprio amor, certo? Gratidão, meu Deus. Gratidão ao povo cigano. Você que escolheu essa pedra escura, cigano a cristal, a energia dos enamorados. Os enamorados falam de pessoas apaixonadas, de um amor lindo, fala das saudades, fala do namorar, fala do curar, o querer estar com o outro. Essa energia da pessoa quando ela pensa em você. Então, esse daqui praticamente já respondeu se essa pessoa ainda deseja estar conosco. Claro que sim. Coração, o rato, a cigana, a foice, a âncora. Eu vejo aqui claramente um coração apaixonado que sente saudades. Tudo que eu disse na energia. Alguém muito apaixonado. Alguém que sente a nossa falta. Nós estamos temporariamente afastados, porém já existe um movimento. A cumplicidade das almas quando é verdadeira, não importa a dificuldade, o grau da dificuldade, o qual é a dificuldade entre duas pessoas, sempre se faz vencer. Sempre pensemos. Vem aí novidades. Esse ser de luz vem até você. Você significa segurança, conforto, porto seguro quando falamos de amor. Chegado o momento. Vem novidades. O teu amor está vindo para você. O relacionamento de vocês definitivamente não acabou. Eu vejo aqui um novo recomeço. O corte, esse foi temporário. Então, cristal, claro, esse ser de luz quer muito estar com você. Quer estar em você. Aliás, te carrega no coração o tempo todo. Sim. A resposta para você é sim. Esse ser de luz ainda quer muito estar contigo. O amor dessa pessoa por você, o renascer, a volta, a fidelidade das almas. Todos conhecem. Se você está aqui a primeira vez, eu vou lhe explicar. A carta da árvore, as raízes são muito mais profundas do que o que vem para fora. As raízes se espalham longe. Quanto maior a árvore, maior as raízes mais profundas. Isso significa que isso é o que nós vemos, que sentimos nessa vida. O que está lá atrás, que é de outras vidas, é muito maior. Quanto maior a árvore, maior aqui. Quanto maior aqui, mais vidas significa. Que vocês já tiveram uma história. A cruz é o vencer uma batalha. A libertação de algo. Mas também fala da tua fé e dos teus momentos de dor. Não tem como não ligar a cruz à dor. Eu vejo mudanças. Eu vejo fidelidade de almas. Eu vejo novidades. Novos encontros. Dificuldades sendo vencidas. O trevo e a cruz falam de dificuldades sendo vencidas. Venha ter um encontro. Sente muito a tua falta. Já está nos seus caminhos. Já, já você deve receber uma notícia. Uma notificação. Notícias. Novos e reinícios. Procura querer estar contigo. Então, aqui é óbvio. Essa pessoa quer muito ainda estar contigo. Aliás, não só quer. Ela virá. Porque ela já está a caminho. Essa pessoa está. Ela tem um coração gigante. Cheio de amor. Tem esse amor de árvore aqui. Que simboliza o amor de outras vidas. Mas também fala da paixão dela por você. Isso está nos caminhos de vocês. Não tem como desviar. Solte. Tente soltar um pouco o controle de tudo. Muitas vezes nós queremos manter o controle das situações. Solte essa situação. Liberte um pouco para que ela possa se resolver de forma natural. Para que possa acontecer no tempo cósmico. No tempo divino. Onde tudo, no seu momento, acontece. Ok? Eu sinto muito, me perdoe. Eu te amo. Gratidão. Nós vamos ao deck número 2. A cigana do ouro. Vamos ao deck número 2. Vamos ver a energia desse ser de luz com relação a você. Para você que escolheu essa linda pedra rajadinha. A energia do carro. Esse daqui já está em movimento. Essa pessoa, na verdade, já está fazendo algo para poder se reaproximar de você. Essa pessoa, ela já está planejando. Já existe o movimento. O carro representa o movimento. E é rápido. Demora? Não. Porque o carro é um movimento rápido. Ele se desloca de uma maneira rápida. Então, vamos lá. A montanha. A raposa. Que lindo. A árvore. A cobra. Essa pessoa vem ao teu encontro. Mas, olha, não tem. Pode ter a barreira que quiser. Eu não sei que tipo. Muitos aqui, nessa tiragem, eu sinto muito claro a energia de pessoas que têm encontros online. Que nem se conhecem. Se essa pessoa está afastada, ela já já aparece. Aqui eu vejo um amor incrível, forte, maravilhoso. Eu vejo a cobra, a paixão, o desejo, os encontros. Claro que essa pessoa ainda quer estar com você. Ela te ama e ela tem muito desejo, paixão por você. Este homem ou mulher enfrenta qualquer barreira para estar contigo. Haverão novos encontros, novas notícias, novidades aí. O que eu vejo também aqui, que muitos aqui se encontraram poucas vezes. São relacionamentos recentes. A pessoa talvez não tenha ficado nada assim compromisso, mas essa pessoa procura você também. Essa pessoa vem da mesma forma, cheia de novidades, cheia de... Vencendo barreiras com certeza, enfrentando situações, mas vem procurar você. Quero estar com você. O coração aqui confirma na linha de e-mail. Você irá receber uma mensagem. Essa pessoa te ama muito. Essa pessoa se apaixonou, está apaixonada por você. Mas que tal, a gente só se viu uma, duas vezes. Essa pessoa se encantou pelo seu jeito, reconheceu o teu olhar, alguma coisa nesse sentido. Essa pessoa quer estar ainda, sim, contigo. O cachorro. Olha, essa pessoa sempre está na espreita. Ela te observa muito, tá? A raposa aqui. O cachorro, o caminho. Se são almas gêmeas, não foi à toa que vocês se encontraram. Vocês podem até ter pensado inicialmente que se tratava de mais uma paixão, mas não. Aqui tem muito além de paixão. Aqui é a cobra duas vezes. Deixa eu baixar isso aqui. Pronto. É, duas vezes. É muita paixão aqui. Essa pessoa vai te procurar urgente. A lua. Gente, que amor é esse? Todas as cartas de amor saindo. Essa pessoa sonhou com sacanagem. Aham. E aí vem. Se essa pessoa estava afastada, vem um novo recomeço. Uma nova etapa na vida de vocês. As saudades aqui, ela vem machucando. Vem doendo. Vem dando chicotadas. Aqui eu vejo que um dos dois tem feito muita oração para que o outro volte e reapareça. Pois a espiritualidade atendeu o seu pedido. Aqui tem mensagem rápida. É coisa rápida. A espiritualidade está ouvindo as suas preces. É claro que essa pessoa volta. Porque vocês têm uma conexão bonita, uma conexão espiritual. Então, a espiritualidade atendeu as suas preces, ouviu o teu clamor e está trazendo essa pessoa para a tua vida. Aqui, na verdade, existem fatores religiosos ou morais, né? Alguma coisa relacionada à educação e como foram educados ou algo espiritual que pode até ser que esse algo espiritual aqui no caminho tenha sido alguma magia, alguma simpatia. Mas tem uma influência aí relacionada à religião, espiritualidade ou moralidade, tá? Então, mas você vem fazendo orações, a espiritualidade ouviu a tua oração, independente do que esteja acontecendo, essa pessoa te quer, te deseja muito e virá até o encontro. Ops, tchau! Sinto muito, me perdoe, eu te amo, gratidão. Então, nós vamos ao deck número 3, a cigana do amor. Cigana do amor, pra você que escolheu esse coração, a energia que essa pessoa tem com relação a você é a roda da fortuna. Essa pessoa está passando por maus momentos, tá? Ela tá machucada, ela tem dor, tem saudades. Se essa pessoa ainda quer estar contigo, nós vamos literalmente ver só na hora do baralho. Porém, uma coisa eu posso dizer, a roda da fortuna significa que não acabou por aqui. Ela gira, ela nunca para a roda da vida, a roda da fortuna ou a roda da vida, como alguns chamam, ela sempre está em movimento. Agora pode estar aqui. Então, vem mudanças aí. Se ela quer ou não, o baralho vai responder. Mas que vem mudança na situação de vocês, vem. A casa, a lua, o chicote. Ixi Maria. Será que tem? Será o navio e a raposa? Lá na casa dessa pessoa tem alguém que atrapalha o relacionamento de vocês, fazendo alguma magiazinha, alguma macumbinha, alguma simpatia ou orações muito fortes. Mas tem mudanças aqui, podem não estar juntos agora. Tem aqui uma raposa de olho em vocês. Vem mudanças e vem transformações. Aqui se fala de algum tipo de traição. Digamos que é um triângulo, trata-se de uma traição. Não sendo triângulo, alguém da família dele ou dela está traindo ele ou ela e está fazendo algo para separar vocês. Não sei, são milhares de pessoas, tem muitas interferências, muitas energias, mas aqui tem traição de alguma forma. O caixão e a cobra é por parte da família do divino masculino. Só que ele está com muito desejo, muita paixão. Essa pessoa vem atrás de vocês, porque essa pessoa ama vocês, literalmente. Não sei, alguém do lado da família desse ser de luz masculino, pode ser uma mulher que tenha a essência masculina, ou então o homem. Desse lado tem alguém mexendo os pauzinhos. Foi feito coisa. Foi feito por uma mulher, uma raposa. É do lado do divino masculino. Só que tem novidades. Essa pessoa procura vocês com coração cheio de amor. Porque não há mal que dure para sempre. De jeito nenhum. A tua fé pode reverter isso, ok? Vamos lá, o que o Vladimir quer dizer. O chicote. A espiritualidade pode te ajudar. Confie. Espiritualidade já está cortando o que foi feito. Por isso que essa pessoa já está querendo vir. Já está tendo corte espiritual aí nessa magia. E é do lado desse homem. Ou ainda pode significar que foi, que existe um corte temporário entre vocês causado por magia. A energia de vocês, ela é muito forte. Se essa pessoa tem um relacionamento, foi por parte do relacionamento. Se não tiver, é alguém, outro da família. Se a pessoa te ama e ela quer muito estar com você, ela vai voltar aos teus caminhos. Acredite na força do nosso Senhor Jesus Cristo. Entregue nas mãos de Deus. Confie. E aí vem mudanças. A mulher. Você, divino feminino, dessa leitura, seja homem ou mulher, você tem a força, tem a solução para aquilo que foi feito. Você precisa orar e agradecer. Entregue nas mãos de Deus. Aqui, literalmente, vocês foram afastados por oração, por magia, por macumba mesmo. Por simpatias. Cada situação é uma situação. Mas aqui tem interferência. Do lado do divino masculino, alguém fez alguma coisa. Então, a você cabe orar muito e perdoar, acima de tudo. Para que você possa ter de volta esse ser de luz. Nessa situação, entre vocês dois, cabe um casamento. Porque vocês dois se amam. Vocês não estão afastados porque vocês querem estar. Vocês não têm problema no relacionamento de vocês porque vocês são o problema. O problema entre vocês foi a maldade de alguém. Então, ore, agradeça a Deus e tudo tomará sua forma originária. Ok? Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, gratidão. Ao povo cigano, eu agradeço. Adeus. Eu peço clemência. Eu vejo vocês amanhã de manhã em um novo vídeo. Se Deus quiser e Ele quer. Eu vejo vocês. Obrigado.